E aí galera aqui é o Kotaro, eu quero mais um vídeo para vocês tudo belezinha? Bom, eu recebi trazer esse jogo que me parece interessante, esse jogo acabou de sair E vamos aí com o nosso personagem, temos armas aqui, mas a gente tem que ter grana para comprar, mas não tem nada, então vamos direto para o jogo O jogo aí é de sobreviver né galerinha, sobreviver, matar os inimigos, subir de nível A gente tem uma barrinha de sangue ali, temos um nível de experiência embaixo e o tempo É um jogo bem simples, tá galerinha, é só matar, sobreviver Agora temos alterações aqui né, que seriam os atributos Tá, cobertura tóxica, empurrão, tampou, tiro lento Pega esse ataque tóxico aqui Os tiros é infinito tá É um jogo que dá para jogar no notebook, super de boa, pode ser bem levinho mesmo Tá, cobertura tóxico aqui Tá, cobertura tóxico aqui Fica com dinheiro hein Ok, ahhh, leve up aqui, temos alterações, encantamentos e sangue Beleza, dá para escolher? Peguei encantamentos aqui, movimento gasoso, frentes e braços, louco por ouro, empurrão, e vou pegar esse aqui, esse encantamento, e o que eu gostei, é claro, a boa música, maravilhoso, o esquema galera, é sobreviver, sobreviver aqui, metem tiro, metem bala, evoluindo, e não vai parar de inimigo não, tá galera, vai de inimigo constantemente, até eu morrer né, Ok, o que a gente pode escolher, hum, vou escolher recuperar sangue, Eu não posso dar a espadada direto, tá, então, eu tenho que dar uma espadada, espera carregar, Agora mais o sangue? Morrer, Ok, dá pra gente comprar, não, a gente só tem 3 moedas, dá pra jogar com mais de um play, tá galerinha, então, De boas, Quando a gente morre, a gente perde o nível, né, Quanto mais matar, mais a gente evolui, quanto mais evolui, mais inimigo vem, e vai desistificando os inimigos, Beleza, hum, o que a gente pode pegar aqui, bravura, Segura as pontas, Fica o shit aqui, hein, de balas, É, manda o comando aqui, mas, hum, tá aí, Eles vão pegar, Encantamento, alterações aqui, Medida, chance, arremesso, subjulga, crítico, vou pegar esse aqui, hein, Ele sempre vai alternar, tá, então, Beleza, vamos pegar, Sangue, Tem monstro que dá mais recurso, dá mais experiência, né, quer dizer, Tá, vamos, Alterações aqui, Tiro travado, Cobertura tóxica, Tá, vamos pegar Ateração Para sangue A gente pode pegar esse aqui também Ok, essência Autonomia de 2 especial Beleza A câmera lenta A gente pode pegar aqui Vou pegar sangue A câmera lenta A câmera lenta A câmera lenta A câmera lenta o esquema é de boa galera, não tem nem muito o que dizer do jogo, o jogo é mais esse esquema aqui, é meter tiro, evoluir, usar as alterações, usar as magias que o jogo oferece né, é um jogo que você joga tanto com os amigos ou solo né, a gente tem aquele medidor branco ali que é da especial né bem fortinho hein sangue com certeza sangue, estou precisando o que eu mais gostei nesse jogo galerinha, é a música, só música boa, só rock da pesada beleza, vamos pegar aqui, senti esse dano crítico, vamos pra nível 2 Z especial vou mexer o sangue e esses inimigos aí mais fortes, é como se fossem os chefes né nível 10 eu morri muito bem não dá pra gente comprar nada por enquanto muito, as espadas, as armas 150 é, continuar jogando pra poder e o esquema desse jogo galerinha, é isso mesmo, é tentar tentar sobreviver o máximo possível e evoluindo a vida restaurada já está doamento um espera isso aqui e o jogo está mais relaxando hein eu acho o jogo relaxante assim e agora liga muito que a gente comfortable completely ficando eu vei alterações aqui, o que dá para a gente pegar, velocidade de recarga, chance crítica, chance crítica, chance de criar moeda ou o coração, velocidade de recarga para mim, e como é que era, o que é que era? Vamos em encantamento aqui, velocidade de recarga e chance de crítico, vamos para o nível 3 Não pode esquecer de pegar essas esferinhas azuis que são as nossas experiências, se não pegar não evolui Vamos em encantamento aqui, bônus de recarga, vamos para o nível 2 É nesse esquema galera, vamos ir bônus, sobrevivendo e ficando mais forte Respeta Vamos perder sangue Beleza, vamos em encantamento, bônus de recarga, bônus máximo, chance crítico, melhorar esse aqui Vamos lá 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 para cada máscara que ganha uma melhoria né essas armas também e as armas também ganham melhorias é tudo mais de 50 eu acho que a única estratégia que a gente pode usar aqui é matar os inimigos mais rápido possível olha que música maravilhosa vamos em remisso um dos monos não há sequência de abate aqui a gente pode jogar eu tô jogando a manete galerinha os comandos está respondendo bem tá tá de suco de boa mas a gente pode jogar pela pelo pelo teclado alterações aqui e também do pente alcance eu acho que o nível máximo desse jogo não sei se é 100 ou 99 tem que chegar lá para poder poder ver mas é bem gostosinho jogar tá galera bem gostosinho mesmo eu acho que esse aqui tá mais no pente ver se eu consigo conseguir ao mesmo uma arma diferente para mostrar para vocês já começou a complicar em eu Pikachu Acupamento aqui. Minha defente 100%. Mas pegas. Nossa, eu morri! Tá certo. Mais um pouquinho, depois você pega mais uma. Então temos... A gente precisa de vida restaurada. É, mas aí já morreu. Não adiantou nada. O alcance dela é bem curtinho. Tá, vamos em... A ideia estará lá. Lembrando sempre de reparar e pegar as moedas, tá? Vamos... Vamos... Temos... 500! Esse aqui não posso deixar escapar, né? Haha. Tchau. Tchau, tchau. Vamos pegar o que a gente tem aqui, 600. Hummm, vida restaurada 80%, eu vou pegar vida aqui. Hummm, vida restaurada 80%, eu vou pegar vida. Hummm, vamos aqui em alteração. Hummm, assistência de vida ou moeda. Hummm, separo único. Hummm, vou pegar esse aqui, domínio. Hummm. Hummm. Hummm, vocês já estão indo à minha cabeça. Hummm, vamos aqui. Hummm. 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 eles vão pegar o acantamento aqui bom de 600 um e e e e e Eu tenho especial ali, vou usar especial. Tá, vamos fazer uma tração aqui, taxa de ataque, expansão, chance de repulsão, desacelera o cúmulo, parece aquele estilo lento, moedinha pro pai. Tá, vamos lá. Tá, vamos pegar sangue. Sangue? Não, não, não. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou ter que chegar. Beleza. Vamos ver aqui. Iniciando o aceleramento. 70% de ira. Iniciando o aceleramento. Iniciando o aceleramento. Morri. Ok. Agora o que dá pra gente comprar aqui? Tá. Armas secundárias aqui. Um bumerangue. Fragmento de gelo. Um teleporte. Espada sorrindo. Sorriso, né? Bastão relâmpago. Tá. Talho. Lâmina escuro. Vou pegar esse aqui. Não dá não? Ah, não dá pra comprar não. Não posso comprar não. Será que tem que ter nível pra poder comprar? Não, hein. Deixa eu ver aqui. Ué, realmente? Ué, não dá pra comprar nada. Ah. Tá certo. Tá certo. Em outro jogo? Não dá pra comprar nada. Nem, nem, nem. Muito obrigado. Vamos aqui mesmo. É bom! Bom, galera, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like, e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, então é isso aí, galera, que eu tô feito aqui, saindo aqui, Falou, tem mais, e sayonara! Tchau! 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 Tchau!